Música O deputado Jari de Oliveira entregou em sessão solene nesta quinta-feira na Alerje a medalha Tiradentes a Luiz Paulo Tostes Coimbra, presidente da Central Nacional Unimed e da Unimed Volta Redonda. Essa é a maior honraria do Estado e, segundo o deputado, o concedê-la a Tostes é reconhecer o trabalho de excelência realizado no sul fluminense com foco no cuidado das pessoas, especialmente no período da pandemia. Devido a esse período de Covid, foi de grande importância, não só para a cidade de Volta Redonda, mas para o Estado do Rio de Janeiro, o Hospital da Unimed. Então a gente aqui na Alerje aprovamos por unanimidade, por todos os deputados, essa condecoração da medalha Tiradentes, onde a honraria mais importante do Estado do Rio de Janeiro e o doutor Lisboa hoje está aqui sendo condecorado. A gente fica muito feliz e satisfeito. À frente da Unimed de Volta Redonda há 20 anos, Tostes destacou a importância de todos que ajudam a fazer do Hospital da Cidade uma referência no Estado e compartilhou a homenagem com todos os funcionários da unidade. Segundo ele, investir em pessoas é o que faz a diferença. O meu sucesso em Volta Redonda não é o meu sucesso isoladamente, é o sucesso de um grupo de pessoas. Acho que a maior sabedoria que eu tive foi escolher as pessoas, ajudar a formar pessoas para que a gente pudesse fazer aquilo que a gente fez lá. Em 2002, com 42 funcionários, vai ter mais de 2 mil funcionários hoje. A gente investiu nas pessoas, que a gente está lá para servir as pessoas. Acho que esse é o diferencial que a gente sempre fez lá, e por isso eu me sinto muito honrado de receber essa medalha, que é a condecoração mais importante do Estado do Rio de Janeiro. Legenda Adriana Zanotto